Uma terra de oportunidades. A partir de hoje, o Brasil se encontra aqui. Uma cidade que celebra suas raízes e tradições. Se prepare, vai começar. A cidade que é referência em desenvolvimento e qualidade de vida se transforma no principal palco do país. O melhor da vida está aqui. A Jaguariona está de braços abertos para você. Vamos sorrir juntos. Vamos cantar juntos. Seja bem-vindo a Jaguariona, a cidade que o Brasil ama de paixão.